Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou lançando mais um vlog para vocês aqui no canal. Eu e o Davi estamos indo ali, no centro. No centro não, nós também resolvemos umas coisinhas que tem que resolver lá no Cravo. Depois, se nós conseguirmos resolver lá no Cravo, aí nós vamos lá no centro. Né, Davi? Dá bom dia para as meninas. Dá água. Dá bom dia. Bom dia, minha. Estou bem com vocês. E eu vou falando mais com vocês. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu gostei. Se inscreva para nós aqui no canal. Ative o sininho de notificação e me segue lá no Instagram. Viu? Eu fui lá, gente. E não resolveu nada. Eu tenho que ir lá fazer um... É... Marcar ainda. Para depois fazer o cadraço. Com o meu preguia, o meu cadraço foi excluído. Então eu tenho que ir lá depois. Marcar um dia. Para depois ir lá fazer o cadraço. Aí eu vou passar aqui no BH, para o mercado que eu já estou aqui. E comprar algumas coisinhas. Viu? É. Bom, gente. Chegamos aqui no BH. E aí eu vou mostrar para vocês. E aí... E aí... E aí... Gente, eu tô toda suada, eu cansei do que isso, na hora que eu ia atravessando a rua, eu tava indo atravessando a rua e a loucação passou, sabe? Glória a Deus que ela parou no posto e ela vai ficar lá uma meia hora. Aí o moço lá me esperou que ele ficou correndo, nós já estamos aqui, estamos indo embora já. Não resolveu muita coisa lá no Cras, mas eu passei no BH e comprei duas coisas, chega lá e eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, meninas, acabamos de chegar em casa e tô mega cansada, mega... Olha pra vocês verem como que eu tô suada. É, sempre quando eu ando eu paro, eu sou demais. Só que eu cansei, eu corri, assim... Nossa, só Deus sabe o tanto que eu corri pra não poder pegar aquela lotação. E graças ao bom Deus, Deus tocou no coração daquele moço e ele parou. Aí, é... Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui, viu? E... Foi pouca coisa, algumas coisas que estavam faltando, outras que eu esqueci, uma... Acho que umas duas coisas eu esqueci de comprar e tava faltando algumas coisas. E outra coisa foi que eu comprei porque eu quero fazer uns bolos aqui pra casa e por isso que eu comprei, tá bom? E outra foi porque também tava na promoção. Vocês vão ver aí, eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu comprei isso aqui e esse daqui, eu não ia comprar sorvete, Mas eu comprei esse daqui pelo fato de que ele tava na promoção. Ele tava... Geralmente aqui, se a gente for pra comprar um potinho desse aqui de sorvete, geralmente, gente, é uns 20, 22 reais. E lá no... No BH tava de 10,90. Um litro e meio. Aí eu comprei desse daqui napolitano, que é o que o Júnior mais gosta, que é de três cores, né? Que é creme, morango e chocolate. Eu comprei desse daqui porque todo mundo gosta. O Júnior gosta mais desse daqui. Eu comprei porque ele não gosta, tipo, de chocolate, ele come dos outros, entendeu? Também comprei batata, que minha batata já tava acabando. Eu comprei mais um pouquinho aqui. Comprei cenoura, porque eu quero fazer bolo de cenoura. Comprei três limões. Aqui em casa tem limão, só que não tinha com a casca tão boa que era pra poder ralar. Aí eu comprei esse daqui pra eu poder fazer tanto o bolo de limão quanto pra eu ralar a casca, tá? Peguei também banana pra eu poder fazer um bolo de banana. Peguei polvilho pra eu poder fazer pão de queijo. Eu tinha esquecido de comprar. E peguei dois granulados desse aqui pra eu poder colocar nos bolos que eu fazei, tá? Um creme de leite. Uma gelatina de limão pra fazer o bolo de limão. Um pão que o meu já tinha acabado. E eu comprei esse daqui pra gente poder... Eu quero poder fazer um lanche. Aí eu comprei pra poder fazer o lanche com esse pão aqui. Comprei amido de milho pra eu poder fazer sequilho. Comprei um leite condensado. Dois sucos. Porque a gente tá bebendo aqui suco bastante, assim. Nós estamos preferindo... Quer dizer, principalmente eu tô preferindo mais suco do que refrigerante. Junior compra refrigerante e aí fica pra eles. Eu não tô bebendo já. Ele comprou umas duas vezes. Eu não bebi. Tô bebendo suco. Eu comprei um de uva e um de goiaba. Comprei um papel higiênico que eu esqueci de comprar na feira. E um achocolatado. Aí eu comprei um desse aqui porque tava mais barato, tá? Foi quatro e pouco. Comprei também dois iogurtes porque os de Davi já acabaram. Aí eu comprei, tá? Eu, mas o Junior também bebe. Então por isso acabou mais rápido. Comprei dois tabletinhos, né? Eu passei numa verdureira que tinha. E comprei um molho desse daqui de cebolinha. De cheiro verde, né? Que é cebolinha e coentro. E foi um e cinquenta. E peguei uma dessa daqui. Um pacotinho desse daqui de pimenta de cheiro. E foi um real, tá? Minhas compras foram essas daqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora eu creio que mais tarde a gente vai lá na chácara. Então agora eu vou dar uma organizada aqui na casa. Porque eu saí cedo, não deu tempo. Davi, gente, não foi pra escola hoje. Porque o ônibus, ele geralmente vem uns sete, cinco, sete, dez. E hoje ele veio mais cedo. Eu coloco pra despertar o telefone assim pra eu poder levar ele. Sete horas. E despertou na hora que eu ia sair no ônibus. Passou. Aí perdi o ônibus hoje. Mas amanhã ele vai. Porque já vai tirar foto pra poder fazer as blusas customizadas deles, né? Porque esse ano ele forma. Então eu vou organizar aqui. E vou mostrando aí pra vocês. Também tem umas roupinhas pra eu lavar. Vou lavar. E vou trazer vocês nesse dia comigo, tá bom? Gente, eu peguei aqui o anzaferol e agora eu vou fazer um suquinho aqui. Gente, acabei de fazer almoço. Eu fiz aqui esse feijão aqui. É feijão catador. Aquele feijão que você cata quando ele tá ainda verdinho. Aí a irmã que me deu. Só que já tinha passado uns dias aí ele começou a empreitar. Mas dá pra fazer ele mesmo assim. Eu fiz com linguiça. Aquela linguicinha que eu comprei. E carne de porco. Aí sobrou um pouquinho aqui. Eu fritei. Porque a Júnia gosta que frita também. Eu fritei aqui um pouquinho. Aqui tem arroz de ontem. Eu dei uma mexida e dá pra gente almoçar. E aqui tem essa abobrinha aqui que eu também fiz ontem. Que o Júnia pegou na roça do amigo dele. O amigo dele deu pra ele. E aqui temos o suquinho. Que agora é só misturar aqui. E tomar. Agora nós vamos almoçar. A Bia tá sentou aqui lavando a roupa. O fogão já tá todo sujo. Tão que limpar. E depois do almoço talvez teremos sorvetinho. Né, Dade? Bom, gente. Agora nós já terminamos de almoçar. Agora nós vamos tomar um sorvetinho. Viu? Bom, meninas. Agora eu vou fazer o bolo. Porque eu tô indo lá subir lá pra cima. Então eu vou fazer logo pra gente poder levar, tá? Temos aqui fermento. Que a gente vai usar uma colher só. Três ovos. Uma xícara de óleo. Aqui tem menos de uma xícara. Um pouquinho. Foi porque eu não quis abrir outro óleo. Aqui temos duas xícaras de trigo. Uma xícara de cenoura. Que equivale a duas cenouras. A minha não tava tão grande, tá? Pode ser grande. Não tem problema, tá bom? Aqui temos uma xícara de açúcar. E uma xícara de leite. Eu coloquei aqui. E agora eu vou... Vou tampar e vou bater. Bom, meninas. Eu bati aqui. Só que eu esqueci de falar com vocês que o leite eu não vou usar na massa, tá? Eu vou usar ele pra fazer o recheio. Recheio não. Tipo cobertura, tá? E agora eu já bati ali. Eu vou colocar aqui dentro o trigo. Só que eu vou peneirar. Porque eu gosto de peneirar, tá? Eu vou peneirar aqui. E depois eu mostro aí mais pra vocês. Na hora que eu colocar a massa aqui, aí já pode ligar o forno a 180 graus e já deixar pré-aquecendo, tá? Quando você colocar, você vai diminuir pra 160, 150 graus. E depois que você peneirar aqui, aí você já pode jogar essa misturinha que a gente fez aqui. E depois se a gente misturar, aí a gente coloca o fermento, tá bom? Bom, meninas. Agora eu vou fazer aqui a calda. Eu coloquei meia xícara de achocolatado com um pouquinho de cacau em pó que eu tinha aqui. Coloquei meia xícara de açúcar. Uma colher de amido de milho, maisena. E uma colher de manteiga. Agora eu vou mexer. Quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Tá bom? Ah, tá. E uma xícara também de leite. Mas eu vou colocar mais um pouquinho, tá? Bom, meninas. Aqui eu fiz os bolos, ó. E esse daqui, a Júnior enfiou o trem aqui dentro. Não sei o que é que ele... Ficou esse buraco, mas cresceu, né? Aí aqui, ó. Chocolate. Tá a... A caldinha que eu fiz pro chocolate, né? Vou colocar aqui por cima e vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma água de café que tá fazendo pra gente poder levar lá pra cima. Coloquei aqui já a calda e coloquei esses granuladinhos coloridos por cima pra ficar bem bonitinho. Chegamos aqui, meninas, ó. É besouro, ué? A Júnior tá lá na frente. E vou mostrar pra vocês o que eu trouxe, tá? Aqui, nessa sacola, eu trouxe café. Fiz um cafezinho lá na hora pra gente. Né, Dara? Ó. Aí, coloquei tudo dentro dessa sacola aqui. Trouxe água, leite, copos e bolinho. Bolo de brigadeiro. Não é de brigadeiro, não. É bolo. Bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Isso. Ó. Ixi, eles viram tudo aqui, eu acho. Ó, meninas, viram, ó. Também trouxe meu livro pra fazer o devocional. E vou dar um ajeito ali dentro da casa, ó. Vou capinar ali. E vou mostrando aí pra vocês, tá bom? Júnior pediu bolo e café com leite. Tô indo levar pra ele. Tá ali, ó. Capnei aqui, meninas, ó. Tudo. Tem que tirar essas coisas daqui agora. E agora eu vou capinar aqui, ó. Se eu tenho medo, deixa o que tem aqui debaixo. Júnior vai tirar pra mim pra eu poder limpar aqui agora. Bom, meninas, ó. Júnior tirou. Já capnei aqui também tudo. Depois é só catar esse mato aqui. Agora você tem que capinar ali, ó. Mas acho que vou capinar aqui só amanhã. Tomar um café agora. Coloquei os folhão ali, gente, ó. E eu não vou catar esse mato aqui hoje, não. Júnior tá ali. E tá mexendo com... Mas ele só vai fazer uma cerca aqui. Pro mato não passar. Colocou esse aqui. Tá fazendo uma cerquinha, né, amor? Pro mato não passar pro lado de cá. Onde é que você limpou? Aí ele vai colocar mais lá, lá. E puxando assim, ó. Ai. Aham. Aqui tem muito, muito, muito espinho. Caiu um negócio no meu dedo, Júnior. Não, foi um pedaço do pé de... Do pé não, do... Como é que é o nome daquele negócio? Do tijolo. O folhão arrancou um pedaço, mas caiu bem no meu dedo. É um grito. Assustei. Hã? Um pedacinho assim, tipo, sabe? Vou te mostrar, você vê. E, gente, começou a pingar. Olha o céu, como que tá. Eu acho que vai chover, e vocês? Tá pingando? Olha. Já tá pingando, né? Todo preto. Bom, gente, já estamos indo embora. Ele não é que me ajuda. E tá pingando. Júnior ficou pra trás, porque ele tá conversando com... Um colega dele. Júnior falou pra voltar, porque a chuva já chegou. E... Se não, ela vai pegar nós. Gente, escuta essa chuva. Quase. Se não, ela demora um pouquinho. Quando nós desce um pouquinho, ela vai pegar nós no meio. Olha. E tá chovendo, porque tá ventando muito. Falei com o Cleide. Cleide me ligou, falei com ela, vai chover. Ela não vai, não. Bom, meninas, acabamos de chegar. Tem pouco tempo. Eu dei uma puxada d'água que tinha caído aqui dentro da sala. E... É... E olha como meu cabelo tá todo molhado. A gente veio e tomou um pouquinho de chuva. Tava bem fininha. Aí eu vou tomar um banho, vou descansar, vou jantar, colocar a comida ali, vou esquentar, vou jantar. E vou no site de aprendizagem que vai ter hoje. Então, a gente vai conversando aí amanhã, tá? Amanhã. Então, meninas, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Antes de finalizar o vídeo, já deixa o seu gostei pra mim. Se inscreva aqui abaixo no canal. Ativa o sininho de notificações. Me segue lá no Instagram. Grande beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês por ter passado esse dia comigo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!